Em cada parede da exposição, um Brasil diferente. Indígena, negro, moderno e progressista. Nas lentes de quatro fotógrafos, a representação de um país multicultural. A exposição Modernidades Fotográficas já passou por Berlim, Lisboa, Paris e Madrid. São mais de 160 imagens que revelam desde paisagens e tocadas da Amazônia até arquitetura urbana de São Paulo e Rio de Janeiro. No período entre 1940 e 1964. Nessa viagem pelo país, religiões, culturas e pessoas são os personagens principais. Isso é uma preciosidade, é uma riqueza. É uma fase antiga que as pessoas não conhecem mais, porque hoje em dia a gente está muito no tempo atual. Então ela traz uma recordação bem interessante. Pelas lentes do piauiense José Medeiros, registros do dia a dia de índios em momentos de lazer e até o primeiro contato deles com o avião. Imagens que ilustraram as páginas de O Cruzeiro. Todas as edições da revista estão disponíveis em uma tela interativa. Em outra tela, fotos do Brasil pelo olhar do francês Marcel Galterrot. São imagens que retratam com detalhes a cultura negra, o candomblé, o trabalhador nordestino e a fé católica. Grande amigo de Oscar Niemeyer, Marcel registrou as principais obras do arquiteto, entre elas a recém-fundada Brasília. As fotos de Thomas Farkas também mostram a transferência da nova capital para o Planalto Central. Essa mudança na estrutura das cidades brasileiras foi o personagem principal do trabalho do alemão Hans Gunther Fleig. Prédios em construção, trabalhadores nas fábricas e máquinas. A obra dos quatro artistas inspira os jovens fotógrafos. Eu sinto como se fosse uma saudade do que eu não vivi. Eu tinha muito interesse de ter conhecido o Brasil nessa etapa em que as pessoas viviam mais a realidade efetivamente do que a gente vive hoje em dia, que é tudo muito abstrato. A gente nunca está presente de fato nos lugares, a gente está sempre com o celular. Enfim, eu tenho um pouco de inveja dessa fase. A exposição Modernidades Fotográficas pode ser vista no Instituto Moreira Salles, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.